Ah, presidente, só abrindo aqui minha palavra, lamentando profundamente que o governo golpista no primeiro semestre já está com 40 bilhões de déficit. Sabe o que é isso, vereador? 40 bilhões. Sabe quanto que o governo Bolsonaro deixou? 54 milhões de superávit, mas também só viaja. O que gasta? O que esse camarada gasta viajando? Parece que se elegeu para usar o dinheiro público para gastar. Mas voltando ao assunto que me trouxe à tribuna, eu estou tomado uma profunda preocupação. Eu gostaria que os vereadores e vereadoras que estão aqui me acompanhassem, porque eu estou muito preocupado com essa instituição que, durante muitos anos, foi uma referência de qualidade na atenção aos servidores do nosso município. Eu estou falando da FUNCEV. Eu tenho recebido várias reclamações de cortes de contratos. O senhor era médicos excelentes que se afastaram. Corte de exames não são exames complicados, são exames simples. E que estão cortados, que eles não se conseguem ter acesso. A pessoa chega lá nos laboratórios para acompanhamento de saúde e recebe a triste notícia que aquele exame que ele precisa, a pessoa contribui mensalmente. não tem, não pode, ela não vai autorizar. Não é aquele exame complexo, tomografia, ultrassonografia. Não, são exames de sangue. São exames que se entendem, são exames mais simples. E me bateu uma preocupação, porque durante muitos anos nós soubemos que a FUNCEV estava ali no nível da Unimed, dessas empresas de qualidade, do plano de atendimento, de qualidade. Acredito que continue. Sempre, sempre apoiei o trabalho da doutora Silvana Chinelato, que tem, por quem tem uma admiração pela sua capacidade, e toda a equipe ali da FUNCEV. Mas me preocupou, me preocupou quando você, quando você ouve, quando você ouve esse tipo de informação, que aquele que era um plano que estava à altura de qualquer plano particular no atendimento, eu mesmo fui alvo, quando estive à beira da morte, foi através do plano da FUNCEV, que tive o atendimento ali no hospital evangélico, e graças a Deus estou aqui. Então, eu só tenho que parabenizar o trabalho. Mas, por outro lado, quando me chegam essas informações, como vereador, eu tenho que ficar preocupado. O que está acontecendo que nós não estamos sabendo? parece-me que, eu não sei se foi a vereadora Iara que marcou, foi o Salatiel, marcaram aí uma audiência pública. Para a Previdência. Ah, para a Previdência. Não, mas é preciso que isso também. Então, tem que marcar uma outra audiência para a questão da saúde. Porque nós temos recebido várias reclamações de usuários, dizendo que ficaram extremamente frustrados de levarem a relação de exame nos laboratórios e serem informados que ela não aprovou. E não é nada tão complexo, tão difícil para isso. A pergunta é essa, o que está acontecendo para que tenha havido uma debandada, uma debandada, pelo que eu soube, foram muitos médicos conceituados da cidade que se afastaram do convênio, que cancelaram seus contratos. Então, eu vou conversar diretamente com a doutora Silvana Chinelato. Estou fazendo essa fala aqui na tribuna em consideração àqueles que nos relataram, nos reportaram a dificuldade que estão enfrentando. Mas eu vou conversar com a diretoria, com o pessoal lá da FUNCEB, pegar informações para chegar aqui e poder informar o que está acontecendo e também retornar àqueles que nos pediram explicações. Porque realmente está preocupante. Está preocupante a maneira como a situação não está sendo favorável aos usuários desse que sempre foi um plano de qualidade para os servidores na cidade e que hoje enfrenta essa dificuldade que eu não tenho esse conhecimento do que é ainda, mas vou pesquisar e vou procurar. Só estou dando satisfação àqueles que nos procuraram, assustados com a maneira como foram impedidos de realizar esses exames por conta de dificuldades inerentes ao relacionamento, tanto com médicos como também com os laboratórios cadastrados. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Ah, agora já é o falso. Hoje nós tivemos um... Parabéns, vereador Pastor de Santos. Sim, estou falando aqui. Já deu o tempo regimental do senhor. Parabéns pela manifestação. Vereador João Donizete, líder do governo agora, cinco minutos. Depois a vereadora Fernanda Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, boa tarde a todos e todas. Queria começar já falando de um questionamento do vereador Fernando Dini sobre aquela reportagem apresentada pelo jornal Porquê, sobre o extravasamento de água, o esgoto que poderia estar afetando os nossos cursos d'água e poluindo o rio Sorocaba. Eu falei com o engenheiro Tiago Sucou, que é o diretor do SAI, e ele falou que recebeu realmente, inclusive, uma notificação de maneira oficial da CETESB sobre isso. Ele já está preparando uma resposta e que para a semana que vem ele também manda um... já um pré-relatório para a Câmara dizendo de o acontecido. Então, não é que não estão calados, é que, na verdade, muitas vezes alguns assuntos requeram uma atenção maior de levantamento de dados e, na próxima semana, pelo menos vai mandar uma pré-informação para nós, porque terá que, inclusive, responder legalmente, oficialmente, o ACETESB sobre essa questão. Então, o SAI nos dará uma resposta sobre essas denúncias na semana que vem. O vereador Fausto colocou também a questão da Lagoa, além do Parque Franciúle, ali no Parque Vitória Regia. Oi? Amadeu Franciúle, no Parque Vitória Regia e na região do Sorocaba Parque, também que envolve tudo ali, ele falou que não é de responsabilidade do SAI, é aquela lagoa, e que o SAI estava tomando providências no sentido de manutenção, desastoreamento, limpeza. O SAI estava fazendo isso. Isso, por orientação da SEMA. O SAI tem uma responsabilidade diretamente em algumas lagoas. quando ela faz parte do sistema, por exemplo, de drenagem, que é um serviço afeito ao SAI diretamente, que é a responsabilidade do SAI. Como essas lagoas têm uma função mais paisagística, ela não interfere diretamente no processo de drenagem e do sistema hídrico da cidade de Sorocaba, e tem uma função mais paisagística e não no sistema de drenagem. Então, fica feito ao SEMA. Isso, mas por quê? Porque o marmitão do... Marmitão, o que vocês vão falar para nós quando sabe alguma... Sim, sim, mas eu quero dizer o seguinte. Porque o SAI, vamos dizer assim, ele tem uma capacidade maior de recursos até, e tem ligação, de certa forma, com essa questão de lagos, de drenagem e tudo mais. O SAI presta esse serviço, mas o orientador, nesses casos, o gestor dos serviços, e no tempo que esses serviços têm que ser prestados, é a SEMA. Então, nós temos que cobrar a Secretaria do Meio Ambiente... Hã? É, mas eu creio que logo teremos um secretário, uma secretária de maneira efetiva. Nós já falamos isso, ao mesmo tempo que estava comentando, estava falando. Viu? Uma cidade que nem Sorocaba não pode ficar assim, alheia a uma secretaria importantíssima, que é a Secretaria do Meio Ambiente. Tenho a certeza que o prefeito deverá, num tempo que ele coubera, mas estratégico, nomear um secretário, uma secretária com capacidade técnica para fazer a gestão dessa secretaria importantíssima. Mas, então, voltando novamente, por exemplo, a lagoa... Algumas lagoas têm mais a função paisagística. Hoje, a gestão desta lagoa... É, hoje, a gestão desta lagoa está sob a responsabilidade da SEMA, mas quem executa o serviço é o SAI, porque tem suporte técnico, tem estrutura e tem recursos financeiros para isso. Então, mas parou? Não, sim, eu falei, parou, então tem que cobrar a SEMA para saber por que separou o serviço. O gestor dos serviços é a SEMA. Eu posso dar uma orientação para a Vossa Excelência, até se você me autoriza, faça um requerimento sobre isso e já faça diretamente a SEMA, que eu acho que seria legal. E eu vou também estar cobrando como líder, cobrando a SEMA, para ver por que parou. Não, então, mas daí eu tomo a liberdade também de respondê-lo antecipadamente também. Acho superimportante levantar essa questão. Qual outro assunto que foi colocado também? Ah, não, a fundação. Ah, sim, não, mas foi colocado aqui a fundação. Eu também cicotizo com o vereador Luiz Santos para poder finalizar. Por esses dias, eu devo marcar também uma visita à Fundação de Seguridade dos Servidores. Nós temos uma comissão aqui, não sei se é informal ou informal, eu, a vereadora Yara e o vereador Salatiel, para nós também entendermos um pouco o que está acontecendo na área da saúde, na área de Seguridade, conforme foi combinado, o Salatiel solicitou uma audiência pública para tratar desse assunto. E fora esse fato, por ocasião até da discussão daquele referido projeto de lei que tratou da Fundação de Seguridade, eu conversei com alguns funcionários aposentados da Prefeitura e que ajudaram a construir a Fundação de Seguridade dos Servidores Públicos Municipais. Vamos estar formando uma comissão informalmente, que depois eu vou trazer aqui para a Câmara também, que são pessoas que, pela experiência, pelo conhecimento, pode dar uma... Só para poder finalizar, senhor secretário, pode, e pela expertise dessas pessoas que ajudaram a criar a Fundação, inclusive, pode dar uma... pode dar uma... uma contribuição para esse momento mais delicado da Fundação, que é cíclica, até em função das questões que nós, num outro momento, vamos relatar que agora já não tem tempo, essas crises cíclicas que o sistema de saúde e previdenciário tem, tanto na iniciativa privada quanto na pública, e nós estaremos também numa conversa com a doutora Silvana, a quem nós respeitamos e sabemos da capacidade de gestora dela, e eu tenho certeza que esse momento e essa crise nós iremos superar. Então, estaremos lá na Fundação também, viu, senhor presidente, falando desses outros assuntos, com alguns servidores aposentados que ajudaram, inclusive, a criar a Fundação também para se aprofundarmos com relação ao problema e quais as formas de solução desses problemas dentro da Fundação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador João Zonizete. e agora a líder do PSOL, a vereadora Fernanda Garcia. Ele após a Fernanda, aí vai chamar o cerimonial para a gente fazer as homenagens. Obrigada, senhor presidente. Aproveitando o momento, nós tivemos um debate acalorado aqui na Câmara sobre um vereador, chegou a citar que a gente, ao fato de trazermos como elemento de debate que a pedofilia é uma doença, é uma doença, e isso tem pesquisa científica, pesquisa através de revista médica, revista brasileira médica, onde diz, inclusive, que a pedofilia não só é um transtorno e um desvio sexual, mas ela tem que ser aí combatida, mas ela diz que é um transtorno de comportamental. Tanto a revista brasileira médica, ela traz isso, não só no Brasil, mas no mundo, esse debate existe. Então, quando a gente traz elementos que a pedofilia é muito grave, mas é uma doença mental e que precisa ser tratada, inclusive no município, precisam ter médicos, psiquiatras para atender a população, precisa ter cuidado através de atendimentos psicológicos e na escola é um ambiente para fazer essa investigação. Nós trazemos aqui nesse plenário que a Lei 13.935 de 2019, que implementa o serviço de psicólogo escolar, de assistente social, nas escolas, ela contribui, essa equipe multiprofissional contribui, inclusive, para que tenha uma avaliação mais, de forma mais intensiva de como está a situação do estudante, quais são o perfil desse aluno, quais são os problemas que ele tem psicológicos e como é possível ajudar a que a pessoa não se torne um adulto pedófilo. Então, é um distúrbio psiquiátrico, sim. Então, isso a gente enfatiza. Tendo dito isso, eu gostaria de trazer a discussão em relação à saúde ainda. Nós estamos no agosto dourado, nós temos várias mulheres que estão amamentando e o agosto dourado é uma ação que acontece mundialmente, inclusive, em 2017, foi criado a Semana Agosto Dourado no Brasil, que é de 1 a 7 de agosto, então, nós já estamos na Semana Agosto Dourado, que aí incentiva a amamentação, o aleitamento materno, porque muitas vezes, as mães têm receio, não foram de alguma forma estimuladas no período pré-natal, que seria a função da atenção primária, na unidade básica de saúde, ter esse profissional que pode dar essa ajuda, pode organizar rodas de conversa e trazer aí as dúvidas que existem nesse período. Paralelo a isso, a gente fala, então, nós defendemos o aleitamento materno, defendemos que seja ampliada a campanha Agosto Lilás, não só nessa casa, com publicações, com reportagens nessa discussão, que irão acontecer, que nós já conversamos com a equipe da TV, mas também na cidade, e que tenha um programa a médio e longo prazo nas UBSs, mas a gente vê como que isso é complicado, porque nós, direto, tem nos jornais, nos meios de comunicação denúncias de pessoas que não conseguem marcar consulta com o ginecologista ou nem com a enfermeira que faz o exame de Papa Nicolau, não tem, como que a gente, e daí é uma ação em cadeia, quando não tem um profissional suficiente para atender essa paciente, a comunidade, nas unidades básicas de saúde, ficam falhas, como a falha de não ter uma orientação em relação a leitamento materno, falhas em relação a não ter um profissional para fazer o Papa Nicolau o exame, extremamente importante, que pode definir se a pessoa vai ter uma sobrevida ou não com a doença, então são questões extremamente importantes que a gente traz aqui, que é o chamamento do concurso público, então eu trago essa discussão porque enquanto não ampliarmos o número de profissionais que estão nas unidades básicas em falta nas unidades, nós não vamos conseguir ter uma efetividade em campanhas como a Gosto Lilás em cuidado da mulher em relação a diversas outras, não só o Papa Nicolau, o exame de mama, mas tantos outros dados, inclusive tem pessoas que não estão conseguindo realizar exames laboratoriais simples, tem no jornal que está dizendo que a pessoa tentou aí quatro vezes marcar, já está há meses tentando e até agora nada de conseguir. Isso é o reflexo de como está a saúde em Sorocaba. E daí eu faço um paralelo, não adianta a gente ter uma festa bonita, Julina, uma festa bonita, mas quando na atenção primária, quando as questões básicas da população não são atendidas, como eu já falei aqui dentro, não adianta ter um governo que oferece pão e circo para a população, porque as pessoas querem dignidade. Obrigada. Obrigado, vereadora Fernanda Garcia. Vou chamar, você vai falar comigo? Então, eu pedi desculpa, eu ia começar a homenagem, agora é a hora do líder. Você vai no Pinga-Fogo? Então, o vereador Fábio Simoa, cinco minutinhos no Pinga-Fogo, depois o nosso cerimonial, está bom? Obrigado. Obrigado, presidente de exercício, Fausto Pérez. Hoje, como todos nós legisladores, estamos prestando contas para o nosso, para o cidadão sorocabano, e uma delas que a gente está lutando, eu como sou da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária, sou membro, já fui presidente, estamos aí com várias situações momentâneas, que já, algumas já estão sendo encaminhadas e outras ainda iniciando o processo. Um deles é a da Vila San João. Finalizando, estamos já em conversação final junto ao secretário Tiago da Guia, onde refere-se, está referindo a um certo local de 9 mil metros ali, quase 10 mil metros, onde, inicial, só para esclarecimento, tinha 34 famílias que receberiam a sua titularização. Aí, houve alguns problemas, que se iniciou-se em razão do morro, de uma pedra que precisa de geólogo, precisa de uma outra intervenção, conseguimos, infelizmente, nesse momento, não conseguimos regularizar. Mas, para não prejudicar os outros, retiramos quatro famílias ali que futuramente vão ser regularizadas para não interferir no processo e, infelizmente, uma outra área também houve um problema. Então, agora, no total, 21 famílias que vão ser regularizadas, está finalizando o processo, a gente está passando aqui, passando e dando satisfação do trabalho do Legislativo dentro aqui do município de Sorocaba. Então, é para isso, para deixar o pessoal tranquilo que essa titularização dessas 21 famílias vai acontecer ainda esse ano e também essas outras mais ou menos 13 famílias estamos trabalhando para a contratação junto à Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, junto a um geólogo, junto a um engenheiro, no caso civil, que vai trabalhar em cima disso para regularizar essas áreas. E também, falando sobre regularização, estamos aí com várias áreas que estão dependendo agora do projeto da Carta de Anuência. A Carta de Anuência, para explicar um pouco, onde ela vai limitar, onde a gente pede para o Poder Executivo, que é também ali a Secretaria da Habitação, o local que necessita dos serviços básicos, que um deles é a Energia Oficial. Então, estamos aí, já conseguimos várias cartas que foram já assinadas pelo prefeito e agora existem mais 13 áreas que estão sendo finalizadas aí para conseguir colocar o que é uma discussão, Energia Elétrica de Direito da População. Eles estão no momento, eles têm as ligações que são clandestinas, porque não existe a regulamentação daquela área e é de extrema necessidade da população. Então, são várias áreas que conseguimos regulamentar junto aqui ao prefeito Rodrigo Manga, junto ao secretário da Habitação e esse trabalho não para. Então, só para justificar as áreas que estão dependendo ainda agora do projeto da CPFL, junto ao nosso coordenador regional aqui da CPFL, o Fábio Barroso, o trabalho é constante. estão finalizando mais de 13 áreas e essas 13 áreas mais ou menos vai atender mais de mil famílias aqui em nosso município de Sorocaba. Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste. São várias áreas que estamos trabalhando para que isso aconteça o quanto antes. Temos cartazes da anuência mais de um ano e meio a dois anos para ser liberadas e foram liberadas agora e agradeço a todos que ajudaram e esse processo está sendo encaminhado. E também, falando sobre saúde pública, fizemos aqui em 2021, não só em 2021, como é uma das bandeiras que eu sempre trabalho de efetividade no trabalho legislativo sorocabano. Um deles é sobre o DRS16. Temos um trabalho junto aí, fizemos audiência pública, tivemos problemas na época com a coordenação, fizemos as visitas necessárias, fiz mais de 20 intervenções dentro do DRS16 aqui em Sorocaba, onde fala sobre a distribuição das medicações, sobre o local e espaço que assim ocorre e não ocorria. Conseguimos vitórias lá atrás, conseguimos uma TV, coisa parece simples, mas uma TV que anunciava senha para as pessoas que iam lá buscar a medicação ali no conjunto hospitalar. Esse trabalho venho exercendo desde o meu início de mandato aqui em 2021 e um pouco antes até. E assim, esse trabalho está sendo, tendo a efetividade necessária junto. tem outros vereadores também que trabalham, que estão também fazendo o seu trabalho legislativo, mas eu fico muito feliz e muito grato pela população ter o seu direito respeitado aqui dentro do município de Sorocaba. Não sendo munícipes sorocabanos, mas estão sendo respeitados porque o conjunto hospitalar e a distribuição da medicação é no município de Sorocaba. Então, tem que ser respeitado o direito do cidadão à humanização dessa distribuição de medicação. Então, já aconteceu, fizeram o local que é para ser feito, onde foi cobrado em audiência pública aqui em 2022, onde foi falado sobre isso, onde foi proposto junto ao pessoal, junto à coordenação ali da parte do conselho que é do conjunto hospitalar ali do DRS16. Então, aconteceu e está acontecendo. Estou comemorando hoje esse fato que ocorreu e vai trazer mais tranquilidade e mais segurança e também conforto para quem busca os remédios, as medicações no conjunto hospitalar. Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Fábio Simoa, pelo esclarecimento, essa informação é importante para a nossa população. Vereador Silvano, enquanto o senhor está ocupando, eu posso chamar o vereador para fazer a homenagem? Aí depois a gente abre para o senhor fazer também no Pinga-Fogo. O ceremonialista, o Marcelo, vai fazer as homenagens agora e depois a gente tem um tempo ainda no Regimental, o vereador Silvano Júnior para usar como o Pinga-Fogo. Fique à vontade. Obrigado, vereador Fausto Pérez. Nós vamos para a homenagem, razão pela qual nós chamamos aqui à frente o vereador Fernando Dini, que já está aqui, e os integrantes da Polícia Militar, que vão ser homenageados, o cabo Rodolfo Pontes e cabo Ricardo Justo. Temos também o capitão Wei da Polícia Militar participando desta homenagem. Por favor, os homenageados aqui ao lado do vereador Fernando Dini. Homenageamos nesta manhã dois importantes homens que se dedicam para garantir a segurança da nossa população há anos e que hoje integram o programa Patrulha Rural Comunitária. Estamos aqui com o cabo PM Ricardo Justo Francisco, que tem 24 anos de polícia, há 22 anos trabalha em Sorocaba, sendo 14 deles dedicados na Companhia de Força Tática e desde fevereiro deste ano integra a Patrulha Rural. Na sua companhia temos o cabo PM Rodolfo Batim de Pontes, tem nove anos de polícia e há cinco anos trabalha em Sorocaba, sendo que desde novembro do ano passado também está na Patrulha Rural. Ressaltamos que o trabalho que exercem hoje é tão importante quanto o que já é feito pela polícia na área urbana. Os homenageados de hoje nos fazem refletir que a segurança é para todos e para todo lugar. Parabéns pela escolha que fizeram para nos proteger e levar segurança, tranquilidade, paz e bem-estar até as áreas rurais da nossa cidade. Vamos ouvir o vereador, autor desta homenagem, Fernando Dini. Quero com muito carinho chamar aqui o Diniz e o Mendes que façam parte da nossa homenagem. É muito importante que são pessoas que lutaram também com a mesma integridade junto com a nossa polícia militar e muito importante esperar eles chegarem. Mendes, Diniz, quero mais uma vez só enaltecer todo o trabalho que fizeram pela nossa instituição, pela polícia militar. De uma maneira muito especial, capitão, quero parabenizá-lo por estar aqui nesse momento valorizando seus homens, mostrando que o comando está ao lado das pessoas que fazem a diferença e estão aqui para que a gente possa mostrar para a sociedade aquilo que nós temos de bom. Quero parabenizar o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, comandante coronel, tenente coronel Sidney, que também conversei tempo com ele ontem sobre a grande delicadeza da Polícia Militar sob o seu comando, de trazer para nós Fábio Simoa, cadê o Fábio Simoa? Que está aqui também, que conhece bem o trabalho dessa turma da Patrulha Rural. Nós tivemos a oportunidade, quem que fez homenagem para o... Foi o Fausto? Brazão? Foi o Brazão. Outra equipe já foi aqui homenageada e não podia a vocês deixar de fazer também essa homenagem e mostrar que a Polícia Militar Mendes muito atenta, sempre muito atenta, sempre tentando dar um passo à frente da criminalidade, dos malfeitores e vocês vêm fazendo um trabalho, capitão, muito importante que é com a Patrulha Rural. Essa Patrulha Rural, ela foi... Sabemos que temos muito que avançar, mas já iniciamos. A Polícia Militar já iniciou, vereador Dilan, o senhor também que é um grande defensor dessa instituição séria, correta, que é a Patrulha Rural sobre esse tema que nós estamos falando aqui hoje. A importância de ter uma viatura de homens atentos em todas as nossas estradas, as nossas vicinais. Vereador Dilan, por favor, participe daqui com a gente dessas vicinais. que realmente estão fazendo a diferença. Então, capitão, eu quero somente dizer ao senhor que o senhor não faz ideia da sensação de segurança que essas pessoas têm, onde muitas vezes, Diniz, nunca tiveram a visão a não ser por uma ocorrência da presença constante da Polícia Militar. Não estamos falando que a Polícia Militar é falha. Nós estamos dizendo que a Polícia Militar atua especificamente em cima de dados, em cima de estatística. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas, por uma falta de estatística ou de informação sobre a lavração de boletim de ocorrente, de maneira correta, elas não tinham o que tem hoje. Então, pontos e justos, vocês estão representando muito bem a Polícia Militar através da Patrulha Rural. Quero aqui parabenizar o vereador Fernando Dini e a sensibilidade que é a homenagem de dar visibilidade à corporação tão importante que é a da Segurança Pública e a Polícia Militar. Conheci e conheço o trabalho junto numa região que necessita de uma visibilidade, necessita de um olhar diferenciado. E vocês fazem um profissionalismo, muito arriscando a própria vida porque a gente vê que as patrulhas que são feitas dentro da questão urbana. A área urbana é diferente. A área rural a visibilidade é menor. O equipamento não é tão adequado ainda. Estamos trabalhando não só junto no caso como podemos atender junto à GCM trabalhando com as luzes de beco nas viaturas porque ela tem uma diferenciação. A Polícia Militar e como as GCMs como Forças de Segurança necessitam de equipamentos adequados para aquela situação. Infelizmente, ainda não temos aquilo que é adequado e o profissional exerce a sua função da melhor forma possível e plena. E as áreas rurais são de grandes, são grandes áreas rurais. São mais uma região que a gente fala aí, vou falar da região de Brigadeiro Tobias, da Grande Brigadeiro Tobias, são mais de 160 quilômetros de vias não pavimentadas, são estradas rurais, não é, Dini? Você conhece, são vicinais que fazem divisas com o Mairinque, fazem divisas com o Votorantim, fazem divisa com o Mairinque, fazem divisa com o Itu. Então, a dificuldade é plena, é grande, só que é feito de uma forma muito profissional e aquele trabalho, como o vereador Fernando Dini falou aqui, passou, é estatística, são dados. Precisamos que a população ajude de uma forma que ela faça a denúncia, que ela faça a ocorrência para ter ideia de onde são as zonas quentes, os pontos que mais necessitam, não que o policial, o servidor público de segurança não vá atender aquele que não faça a ocorrência, mas que facilite o atendimento e chegue mais rápido aquilo que é necessário, porque a segurança pública, como saúde, a gente se discute não para hoje, se discute para ontem. Então, precisamos que a população faça a sua parte e é o que vocês já estão fazendo, é de grande valia e vocês são profissionais que estão aí para ser, como assim, homenageados e dar visibilidade à Força de Segurança e principalmente à Polícia Militar e o Mendes, que é da região que conhece muito bem e o Mendes, grande parceiro, grande irmão lá, fez a sua parte, agora está na reserva, mas fez uma parte que cabe a ele e está aqui hoje de cabeça em pé falando que foi firme no que ele fez e ainda faz e exerce o seu trabalho de uma forma privada agora, mas exerce um profissionalismo e um amor pelo que faz. Uma salva de palmas a todos vocês e ao vereador também que fez a homenagem. Vereador Dini, primeiro, cumprimentando Vossa Excelência, respeito muito o Vosso Mandato, tá bom? Parabéns por essa homenagem hoje, faço isso aqui olhando nos seus olhos, caminhamos muito aqui em diversos projetos na Câmara Municipal, parabéns pela justa homenagem em nome do Capitão Wei a todos os policiais militares presentes aqui, seja o da reserva, seja o Nativo, enfim, mas eu quero lembrar aqui no ano de 2016, Dini, 2017 e 2018, ali na Avenida Paulista, eu junto com um grupo de munícipes, de cidadãos, nós instituímos, nós fizemos por 3 anos consecutivos a Marcha pela Vida dos Policiais Militares, 2016, 2017 e 2018, nós co-organizamos essa marcha, foi através de nós e ali por quê? Porque nós queremos dizer que a vida do policial importa, isso tem que ficar muito claro, os nossos policiais, eles prestam um serviço para a sociedade de defesa e proteção da sociedade, a polícia militar é uma polícia ostensiva, então significa que também ficar aqui para o cidadão que nos acompanha através da TV Câmara, das redes sociais oficiais da Câmara, sempre que tiver uma ocorrência, a importância de você fazer o boletim de ocorrência, não desacredite disso, não desacredite das nossas polícias, nós sabemos todas as dificuldades que os policiais têm para exercerem seus trabalhos, nós sabemos disso, às vezes a questão de efetivo, às vezes a questão de material, às vezes a questão, ou questões até mesmo políticas, mas uma questão muito importante é, os boletins de ocorrência, eles dão um norte para a estatística e para uma atuação da polícia militar, que é uma polícia ostensiva, essa inteligência, essa estatística, vai direcionar o policiamento, o patrulhamento em determinada região, então essa é a importância, e de verdade, encerrando aqui, mas parabéns como cristão, em nome de Jesus, que Deus abençoe todos vocês, e que estenda essas bênçãos para as vossas famílias, o que vocês fazem realmente é de grande valia para a nossa sociedade, e Dini, parabéns, porque esta Câmara Municipal de Sorocaba valoriza as suas instituições e os seus policiais, esta Câmara Municipal de Sorocaba reconhece os nossos policiais, que Deus abençoe a todos, parabéns Dini. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigado. Vereador Fausto Pérez, nesse ato, como presidente, dirigindo aqui os trabalhos, vereador Dilan Dantas, o primeiro contato que eu tive com o senhor foi na formatura do ProERD, ano passado, o senhor apoiador, muito obrigado. E vereador Fernando Dini, pela propositura dessa homenagem, muito obrigado, em nome de quem cumprimento todos os presentes, agradecendo o apoio e o reconhecimento. Este é mais um ato que eu participo, eu percebo que aqui na cidade de Sorocaba, a atuação da Câmara em reconhecimento aos policiais é grande, agradeço, em nome do comando, estou nesse ato representando o Tenente-Coronel Sidney Roberto Veira Gomes, nosso comandante, ele está em uma reunião em busca de um novo prédio, junto ao apoio da Prefeitura, da Câmara, em busca de um novo prédio para as companhias da Polícia Militar aqui, que nós temos seis companhias no município, para relocar os policiais. Então, ele não pôde vir e estende o cumprimento a todos e agradece esse reconhecimento. parabéns também pelo esposo, nome, perdão, senhora Ângela, a debatinha não pôde vir devido a uma restrição na parte profissional, mas ela queria vir, deixo aqui o cumprimento, recém-casados aqui, parabéns, né, Pontes? e agradeço o reconhecimento dos senhores, né, como foi falado aqui, a Polícia Militar atua em diversas áreas, então nós temos a Ronda Escolar, o Policiamento, a Força Tática e, não menos importante, o Canil, o Águia, o pessoal da Cavalaria, diversos segmentos, né, e não menos importante a Ronda Rural. A Ronda Rural aqui no município, ela existia, mas em final do ano passado, mais ou menos novembro, houve um aumento dos esforços aí, foi direcionado e essas equipes, né, que já foram homenageadas aqui no evento anterior e tanto a equipe de hoje, elas atuam nos bairros mais afastados, então como o vereador falou, nós fazemos divisa com Itu, fazemos divisa com Alumínio, com Iperó, com os municípios limítrofes, né, Salto de Pirapora, então essa região mais distante, muitas vezes aí o policiamento acaba que atua com uma certa dificuldade, porque é o limite de um município com o limite do outro, então acaba indo muitas vezes para atender a ocorrência e eles são destacados para fazer o policiamento preventivo, né, então no dia de hoje nós temos os dois, no outro dia nós temos outros dois policiais, além do reforço do policiamento, mas eles ficam diretamente focados nessa região, então temos tido um feedback muito bom da população, dos representantes, dos vereadores, dos deputados, né, e isso nos envaidece, nos engrandece esse reconhecimento e na verdade é o trabalho desempenhado por eles, então parabéns, Justo, parabéns Pontes e parabéns aos senhores por esse reconhecimento que nos deixa muito felizes, muito obrigado, vereadores. Cabo PM Ricardo Justo, vem cá por gentileza, entregando aqui do lado, Dini, vamos lá, isso, então façamos a leitura, vereador, Câmara Municipal de Sorocaba, voto de congratulações, a Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado, em sua reunião do dia 1º de agosto de 2023, homenageia o Cabo PM Ricardo Justo Francisco, que Deus te abençoe, meu irmão. A requerimento do nobre vereador Fernando Dini, que está aqui ao meu lado, consignando na ata de seus trabalhos, voto de congratulações pelo trabalho no programa Patrulha Rural Comunitária, que possui como finalidade desenvolver instrumentos e medidas junto à comunidade a fim de proporcionar maior segurança, redução de indicadores de criminalidade e melhoria da qualidade de vida na população das áreas rurais de nossa cidade. Parabéns, Cabo. Seja reconhecido, homenageado, por gentileza. Mas é o mesmo teor, só vou fazer a leitura então. Fazendo, dando início assim dessa outra leitura, mas com o mesmo teor, com a mesma honra, a gente vai fazer a leitura inicial, já junto aqui ao Cabo Pontes, junto ao homenageante, que é o nosso vereador Fernando Dini. Vou fazer a leitura. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovada em sua reunião dia 1º de agosto de 2023, homenageia o Cabo PM Rodolfo Batim de Pontes. Com o mesmo teor, a requerimento do novo vereador Fernando Dini, consignando na ata de seus trabalhos, voto de congratulações pelo velho trabalho no programa Patrulha Rural Comunitária, que possui com a finalidade desenvolver instrumentos e medidas junto à comunidade a fim de proporcionar maior segurança e redução de indicadores na criminalidade e melhoria da qualidade de vida da população das áreas rurais da nossa cidade, assinado pelo autor Fernando Dini e pelo presidente da essa casa, Claudio Sorocaba. Parabéns, Pontes. Deus abençoe esse trabalho maravilhoso. Obrigado, Mané. Agora... Vamos fazer uma foto geral com todos os vereadores presentes. Vereador Fausto Pérez, vereador Silvano Júnior também participando desse registro fotográfico. Obrigado. 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 Parabéns aos integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O tema da próxima homenagem é cultura e tradição, razão pela qual chamamos o vereador Dylan Dantas, autor dessa homenagem, a radialista Mari Dantas, também convidamos que venha até aqui, ela que tem um agradabilíssimo programa na rádio sobre a cultura nordestina, essa importante... essa importante região do nosso país. Muito bem-vinda, muito bem-vinda, Mari Dantas. Mari Dantas, que por uma questão de brincadeira, de amizade, a gente sempre fala primo, prima, tem o nosso sobrenome, Dantas, né? E também temos aí raízes nordestinas. Então, por que a Mari Dantas está aqui agora? Primeiro, Mari Dantas, ela apresenta, né, o programa nordestino, Mari Dantas Agostinelli, Agostinelli, que se pronuncia mesmo, né? Bacana. É transmitido pela rádio Cruzeiro FM, é uma rádio que eu tanto estimo, viu? Fazer uma busca lá, eu tenho bastante entrevistas na Cruzeiro FM. Todos os domingos, o programa Raízes do Nordeste recebe o prêmio Guardião Nordestino 2023, que bacana isso, da Associação Paulista dos Nordestinos, chamada APANE, em São Paulo. Um programa de entretenimento que comenta sobre a formação histórico-cultural dos nove estados nordestinos, buscando valorizar os costumes e tradições do povo da região. Marcelo, me ajuda aqui. Presta, por favor. Mari, antes de entregar, você vai deixar uma palavrinha conosco aqui, tá bom? Eu quero dizer, a minha avó, eu estava conversando contigo sobre a minha avó, ela mora hoje na divisa com São Paulo, em Minas Gerais, uma cidadezinha pequena, mas ela é baiana, passou quase toda a sua vida ali residindo na Bahia e ela é da Índio Pataxó. Minha avó é nordestina, uma mulher negra, mulata, bem forte, potente e quando ela nasceu, eu contei essa história uma vez, mas quando ela nasceu na tribo, ela nasceu miudinha, pequenininha, você acredita que a tribo falou, não, vamos descartar porque é pequenininha, a miudinha não serve, olha que coisa, mas a gente não conhece os planos de Deus, né minha irmã? Aí, veio um casal da cidade, do centro da cidade, pegou, achou ela do lado de uma árvore, do lado do formigueiro e as formigas já tudo se alimentando, comendo, mordendo ela ali, nenêzinho recém-nascido. Aí eles pegaram esse nenê, colocaram numa caixa de sapato, tiraram as formigas, hoje minha avó está viva, feliz, com 94 anos, 94 anos, fez nossa família, graças a Deus, e minha avó, ela com 94 anos, ela está muito lúcida, agora está um pouquinho, para andar, um pouco difícil, mas assim, passei a cidade inteira, caminhei a cidade inteira, que Deus te abençoe, vó, te amo do fundo do meu coração. Então, nós temos também sangue nordestino, baiano, por conta da minha avó, compartilhamos isso, e eu sei que você vem da Paraíba, né? Qual que é a cidade mesmo, Maria? Patos, eu sou de Patos, Patos, Paraíba, então vamos ver aqui, esse voto de congratulações, parabéns pelo trabalho que você desenvolve ali, senhora, você, a senhora, você, por ver a gentileza, vereadora, eu ia chamar também o Luiz Santos, se o Luiz Santos estiver na casa, quero ter a honra que ele participe aqui, Luiz Santos nordestino, sempre defende, teve projetos importantes aqui, se a assessoria do Luiz Santos, se ele estiver na casa ainda, chama ele para vir participar aqui, tá bom? Os votos de congratulações da Câmara Municipal de Sorocaba. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovada em reunião de 13 de agosto de 2023, homenageia a Mery Dantas Agostinelli, a requerimento do nobre vereador Dylan Dantas, consignando na ata dos seus trabalhos, voto de congratulações, e reconhecimento ao excelente trabalho como apresentadora do programa Raízes do Nordeste, Rádio Cruzeiro FM, que recebeu o Prêmio Guardião Nordestino 2023, da APANI, Associação Paulista dos Nordestinos. Você depois não passou para a gente assinar também, né? Dylan Dantas, e assina o presidente Cláudio Sorocaba. Depois eu quero assinar também. Com certeza, uma honra. A senhora foi homenageada na Assembleia Legislativa, queria que contasse para nós aqui, porque foi muito importante para a Sorocaba, para você e para os raízes do Nordeste. Por favor. Gente, bom dia ou quase boa tarde para vocês. Gente, é uma gratidão que é a palavra que eu mais digo. Ontem eu estive na Assembleia em São Paulo com o secretário do Estado e os vereadores do Estado de São Paulo, os deputados, desculpa, os deputados, e eles falando sobre o Nordeste, sobre essa raiz que a gente não pode perder. De onde você nasceu, você tem que levar a sua origem e não esquecer. E eu tenho isso comigo, e eu tenho no programa toda essa formação de mostrar a minha raiz e mostrar o Nordeste. Foi lindo, pessoal, foi lindo. E ainda me convidaram para reger, para cantar o vídeo nacional com o público presente. Sorocaba estava presente, a Cruzeiro FM estava presente, o meu programa Raízes do Nordeste, e eu muito orgulhosa de estar ali. E aqui outra vez, estou entre duas pessoas que eu amo. A Yara é formidável, uma mulher garruda, que eu sou fã dela desde que trabalhavam junto na escola. e o Dylan. Eu chamo ele de Dylan, mas é Dylan, não é? Eu não era com o Bob Dylan. É, o Bob Dylan. O Dylan, que é outro batalhador, ele está fazendo um trabalho maravilhoso no Jardim América. O pessoal está muito agradecido pelo que está fazendo por lá, e eu espero que ele não desanime. E é isso, ter esse respeito pelo povo, respeito pelo profissional, respeito pela Raio do Cruzeiro FM, respeito pelo programa Raízes do Nordeste, por as nossas raízes, pela cultura, enfim. Muito obrigada, Dylan. Muito obrigada, Yara, por estar aqui. Deus lhe pague essa oportunidade. Amém. Vamos tirar a foto. Isso, segura aqui. Vamos lá. Ajuda aqui, Marcelo, por favor. Depois da foto, chama os vereadores que olham aqui, o falso, tá bom? Vereador Fábio Simoa, vereador Silvano Júnior, também participando desse registro fotográfico, em homenagem a Mari Dantas. Obrigado, perfai. Obrigado, vereador. Obrigado, professor. Eu fui comendo um baião de dois, ouvindo ela falar no rádio. Muito bom. Sim, maravilha. E o jeitinho que ela comunica ainda, a gente fica com mais água na boca. Parabéns, eu continuo assim. Parabéns e a cultura nordestina também recebe as nossas homenagens aqui na Câmara Municipal. Um abraço para você, viu? Deus abençoe. Vereador Silvano Júnior, no Pinga Fogo, vereador Silvano Júnior. Primeiro, bom dia, bom dia a todos. Eu queria dar um abraço lá para o meu pai, para a turma lá da Vila Progresso, para o Padre Vaguinho, para todo mundo lá. Eu só queria falar sobre botoeiras, sabe? Está acontecendo muito acidente ali no BRT. Botoeiras é semáforo para pedrestre. Então tem a faixa junto ali do BRT e não estão respeitando. Você sabe que invade carro, invade coisa. E aconteceu um acidente grave nesse dia na vida de Ipanema. Então estou entrando com esse projeto aí. Espero que o Serginho Acata, o secretário lá da Orbis, o Sérgio, vai tomar a Deus para salvar vidas. E outra, colocar tachão onde é os ônibus. Tá tachão porque a turma invade muito, Fábio. Você sabe disso, a turma invade. Tem aqueles apressados, né? Fábio que não respeitam. Infelizmente, tem isso aí na... Desculpa, colocar tachão aonde, você fala? Tachão no BRT para o cara não entrar. Aquelas tachões, sabe? Em toda extensão, claro. Quem foi em Coritiba, sabe Coritiba como que é? É um canaletão só, exclusivo para o ônibus. Viu? Aonde o senhor está falando? Avenida Ipanema. Coritiba, cidade planejada. Planejada. Se colocar um tachão aí, não cabe nem ônibus mais para andar naquele concreto. É todo o BRT. Mas sabe por que tem que colocar aquele tachão? Porque a turma está invadindo. Todo mundo passa lá. Quem que não? Nós somos da Zona Norte. Nós somos nascidos e criados na Zona Norte. Eu acho que a ideia que o senhor está tendo aí, a sugestão, é legal. Mas você já viu ali o comprimento que tem, né? A largura que tem do concreto ali, colocar os motoristas de ônibus que dirigem esses BRT. Então, eu estou entrando. Quem vai acatar é a engenharia do tráfico. Agora, as botoeiras que eu falo, semáfora para pedestre, tem que ter. Ah, isso é sem dúvida. Tem que ter. Não, essas faixas vivas nesse meio aí, sem nenhuma sinalização, é um perigo. É um perigo. Aqui em Sorocaba tem um slogan, né? Pé na faixa, corpo na maca. Isso. Isso mesmo. Então, é isso aí, vereador. Tem mais uma coisa, queria agradecer lá ao Tiago, que teve reunião ali no SAI. Vamos ver se vai dar tudo certo ali da Vila Progresso, da Baitela. Eu ouvi, Silvano, estava conversando esse dia. Não é só na Vila Progresso, a enchente. Você sabe disso, não é, vereador? Você convive ali na Vitória Regis, você mora perto ali, a gente sabe. Retomaram os trabalhos ali no Parque das Águas. Retomaram também, né? Retomou. Ainda importante. Não, no Parque das Águas, estou falando. No Parque das Águas, retomaram. Que eles estão fazendo um novo piscinão lá, né? Lá no Vitória Regis também tem que. Não, lá tem que retomar urgentemente. Eu estou cobrando aqui. Mais uma vez, falei sobre isso hoje. Mas dentro do que o senhor está falando aí, da questão do BRT, eu acho que no período da madrugada, eu poderia liberar para o pessoal que está transitando ali o lugar também. Ah, sim, sim, que não tem ônibus. Não tem fluxo, né? Claro que sim, claro que sim. Porque você sabe que tem as câmeras de monitoramento, se você estiver ali na pista e andar por essa faixa ali, você pode receber uma multa. Você sabe por que eu citei em Curitiba? Porque eu fui andar no transporte em Curitiba há uns oito anos atrás. É espetacular, é uma cidade planejada. O que eu quero para a cidade de Sorocaba? Melhor. Nós estamos aqui para fazer o melhor para Sorocaba, não é, Fábio? É o vereador. Então, vamos lá. Só para concluir, então, no trabalho que o senhor está falando do BRT aí, o transporte, o ônibus articulado do BRT, quando ele chega na plataforma, né? Que é a estação aqui em Sorocaba, né? Que recebe os usuários do transporte coletivo. O ônibus chega e o próprio ônibus tem uma rampa automática que ela desce na plataforma, nivelando ali com a plataforma. E a pessoa que está dentro da plataforma entra para o ônibus. E o cadeirante, a pessoa, o PCD também faz a mesma coisa. O nosso não. O nosso ônibus, você viu como é que ele é? Ele vai para uma plataforma, chega lá, se tiver um cadeirante aguardando, ele tem que esperar o agente de bordo vir cruzando aí as outras plataformas para descer ali, puxar a plataforma do ônibus para ele poder adentrar o ônibus. Então, quanto tempo demora para... Então, você veja a diferença como é grande, né? Porque é planejado lá, que nem você falou, uma cidade planejada. Curitiba, uma cidade linda. Sorocaba também é uma cidade linda, vai fazer aniversário agora? Sim, sem dúvida nenhuma. São 100 anos aqui que a minha família está e eu amo essa cidade. E você ama também, vereador? Com certeza. Você é o vereador que lutou, batalhou, o Fábio também batalhou, vocês estão aqui de merecimento, seus. Você sabe disso. Sem dúvida nenhuma. Então, é isso, vereador, eu torcer para a cidade. E outra, eu estava vendo falar mal do Enéas, ainda demissivo falar mal do Enéas. Pô, foi médico, cardiologista. Viu? Cada um fala o que quer, mas tem que ver a história do cara. O cara foi o deputado mais votado do Brasil. Não é possível falar mais de um cara daquele lá. Só porque ele tem uma diferença de ideologia, você tem que respeitar também. Eu respeito. Independente de qualquer um, for esquerda, direita, se for projeto bom voto, eu respeito. Estou aqui para ajudar, o meu projeto é o povo. Estou aqui para ajudar o povo. Não é isso, vereador? Não é isso? O Enéas sofreu muito porque não tinha, na época dele, a rede social que nem tem hoje. Você lembra, ela falava com uma população enorme. Enorme. E viu um dos melhores médicos que passou. Ele, o doutor Ribeiro, se viu, beija pela internet, excelente médico. Então, eu tenho que falar só bem, não vou falar mal. E ninguém fala mal. O cara fez coisa boa, você tem que falar coisa boa. Isso é a história, a gravada ainda. E a história, ele foi candidato a presidente, foi o deputado mais votado do Brasil, fez um monte de projeto, eu não vou falar mal de um cara que eu gosto. Não adianta, vem falar mal do cara, tem que saber a história do cara primeiro, não é isso? Vou falar mal do Fábio, vou falar mal do C, vereador, não vou falar nunca. Agora, a gente tem pessoas que não concordam. Isso é a democracia. Eu não concordo com o que falaram dele aqui. Teve umas duas pessoas, é vereador, respeito, é vereador, respeito. Ninguém é perfeito, algumas têm as suas imperfeições, mas o currículo do homem não é um currículo extenso. A gente está falando do manga, o manga pode ser tudo, mas o manga é o maior trabalhador, um dos perfeitos mais trabalhadores na cidade de Sorocaba. Nós estamos passando uma crise, não só em Sorocaba, crise no Brasil inteiro. A população sabe disso. Eu torço para o manga estourar. Por que o manga estourando? Vai estourar o Sorocaba, vai fazer uma... Sorocaba tem que melhorar. É uma das melhores cidades para se viver? É. E o manga está fazendo um grande trabalho. Eu torço para ele. E o pessoal só reclama quem trabalha, né, vereador? Quem não tem nada a fazer... Ele acorda às seis horas da manhã, vai embora, duas horas da manhã, ele está acordado. Se liga para ele, duas horas, o prefeito está acordado. É verdade. É um dos melhores prefeitos que passou na cidade de Sorocaba. Ele e outros, Renato, Vitor Lipe, foi um grande prefeito. A gente tem que falar que é verdade. Tem que falar que é verdade. Tenho dito, presidente, Deus abençoe você. Mas não tinha pegada com o manga, tem ele de trabalhar 24 horas, abraçar o povão ali na favela, na comunidade, em base rural, é todo o dia. Você sabe, vereador, você está indo com ele. Não, com demérito aos outros prefeitos. Mas uma coisa que você pode falar, que o prefeito Manga, ele é um cara que trabalha. Se Sorocaba é uma potência hoje, por causa dos vereadores, vou citar o meu pai, que foi um grande vereador, Walter Coelho, Varinho, tem tantos outros vereadores, a Iara também, que é vereadora junto com o meu pai. E graças ao Renato Amra, graças ao Vitor Lipe, e hoje graças a nós temos um dos melhores prefeitos na cidade de Sorocaba. Cada um tem que ver a sua contribuição com o nosso município, com a nossa cidade, sem dúvida nenhuma. O Manga é novo, o Manga tem. São novos estilos de trabalho. Deus sabe o que faz, tudo isso eu tenho, mas eu acho que o Manga um dia vai ser senador, deputado, sei lá. Tá bom? Tenho dito, Deus abençoe a todos. E tem um caminho brilhante na política, tem. Brilhante. Deus abençoe a todos. Obrigado, presidente. Amém. Antes de encerrar, queria te cumprimentar o nosso amigo aí, o Pedrinho, está aqui, do Panatom de Sorocaba, foi nosso ex-secretário de esportes, também fazendo uma visita aqui na Câmara. Obrigado, Pedrinho. Pedrinho, onde está o Pedrinho? Um abraço, meu irmão. Um abraço. Nosso amigo aí, o João Neto, também, marcando presença aqui hoje. Obrigado, Betinho. Ali o Maluf, lá do Vitória Regis, também, aqui, marcando presença aqui com a gente. Não é, Maluf? Nosso amigo lá, o seu Paulino, está com a camiseta do Manga. Fale mal do Manga ali com o seu Paulino, na hora que você falou aqui do Manga, já ergueu a cabeça lá, não é? O meu amigo lá, seu Edival, também. Acertei agora ou não? Valdir. E a nossa amiga Sandra, do Betânia. está aqui com a gente também, não é? Obrigado pela presença aqui. Agradecemos a todos vocês por estar aqui na Câmara Municipal. E não temos mais ninguém inscrito para falar, usar a tribuna, declaro encerrado essa sessão. Boa tarde a todos, fiquem com Deus e até terça-feira. A Câmara Municipal. A Câmara Municipal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL